O que é isso? Não dá assim, não dá assim. Vai sair bastante. Vai deixar ele assim. Vai sair bastante. Vai escuma o empilho. Vamos coberta. Vamos ficar com o empilhão. Vou colocar a espota. Vou colocar o empilho. A espota é perder. Vamos sugerir para mostrar o que 11 horas. Vamos ter que dar o empilho. Vamos sugerir para que a espota este lugar. Foi bem legal. Bom, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não, não é? 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 Eu espero que a lúmina possa me despedir. Sem margem, mas... Tem um monte de estúdio. Tem um rolado. Viver a torres. Assegueira. Que pelo momento? Entendem a despedir. Não, 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 mas... Sem garotas... Existem... ... Vamos lá. 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 Aqui já é lateral, não é? É. Aqui já é lateral. Aqui já é lateral. Só passa mesmo. Já passa. E aqui já é lateral. Se tiver uma pausa. E aqui já está. Já está. A gente está hoje. . 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 Sempre com a máquina, assim, lateralizando. Aí, chegando aqui na parte da dianteira, você vai fazer como? Atrasar. Entra, volta pra fora. 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 A gente pode sair da porta. A gente pode levar. A alma de ódio. Não, é essa coisa. A gente pode levar. Ele for, ele é uma gata. Ele cai, ele cai. Ele não for. Ele cai, não. Ele não for. Deixar o marco. Para não marcar o peito. 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 Para não marcar. Para não marcar o peito. 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 Por isso que é importante Porque senão você tem que parar Um milhão de vezes Se você pegar um cachorro de bola Fica parado Um milhão de vezes Já não tinha um milhão de vezes Mas não tinha um milhão de vezes O que é isso? Tchau, tchau. 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 Aqui ó, pra um pouquinho mais alto. Betânia, quer clicar no ente nada pra vocês? Não. Tá bom. Se ligar, vai papel demais. Tá bom. 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 Amém. 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 . . . . . . eu vou dar o pancão tá o de ovo peludo ele assim assim tá, vamos virar tudo agora você pode lateralizar e fazer a lateral dele primeiro do bolso né é o que eu acho que é totalmente deve ser o espanto o que eu acho que é um espaço aí é um espaço aí deixa eu deixar o Whim Ok Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá.